O barco de 11 metros de comprimento e 3,5 de largura é a nova casa do Valdir, desde que a enchente destruiu tudo onde ele morava com a família. Escutei as notícias, que era muita água vindo das cabeceiras do rio, e aí eu comecei a avisar às 5 horas da manhã. A minha família fez sair. Eles conseguiram sair até 11 horas da manhã, a 1 hora da tarde já não saía mais cá. Não tinha mais nada inteiro, as coisas se desmancharam. O que ficou inteiro, no caso, foi o freezer, a geladeira, que com certeza estão danificados, porque ficaram um mês no fundo d'água. O negócio de armário móvel se desmanchou tudo e está coberto pela lama. É o que restou é aquilo ali. E eu estou aí, morando no barco, porque no momento não tem para onde eu ir. E a minha esposa e o meu filho estão hospedados em Porto Alegre. Enquanto tiver recurso, depois a gente não sabe como é que vai ficar. Pescador artesanal do bairro Itapuã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, ele conseguia pegar de 30 a 40 quilos de peixes, como tainha, jundiá e traíra, em um ou dois dias de trabalho no lago Guaíba e na Lagoa dos Patos. Sem conseguir pescar há 45 dias, não tem previsão de retomar a rotina e voltar para casa. Pretendo continuar da pescaria, porque eu gosto da profissão e me honra muito. Eu adoro. Adoro mesmo. Tem previsão para voltar para a sua casa? Como é que está a situação? Não tem nenhuma, pelo enquanto. Nenhuma. Nenhuma previsão. No momento, nenhuma. Enquanto isso? Até pretendo, na semana que vem, começar a tentar fazer uma limpeza, porque no momento não tinha água ainda lá na ilha, através do transtorno que deu. E aí parece que até o fim de semana já vai chegar água. E eu tento ir dar uma limpada e ir dali para frente. Mas previsão nenhuma, pelo enquanto. Assim como o Valdir ou o Gabriel, esse que está aqui comigo no barco, vários outros pescadores do bairro Itapuã também perderam suas casas, ou grande parte do que havia nelas. Só aqui na Colônia Z4, são cerca de 120 pescadores artesanais, os que não perderam a casa, ou perderam algum equipamento, ou tiveram algum tipo de prejuízo. Os prejuízos que nós tivemos, não podemos pescar. Um dos prejuízos não podemos pescar, devido a não ter luz e coisa. A casa está alagada, tem que estar cuidando dos pertences que ficou, em cima, que podemos aproveitar, e não tem para quem vender o peixe. E aí a gente fica prejudicado, porque não tem como trabalhar. Nós dependemos da pesca para viver. Sem a pesca, nós não temos ninguém. Para começar, ninguém conseguiu trabalhar, na verdade. Porque nós tivemos aí, por exemplo, quase um mês, um mês e quatro dias, cinco dias, por exemplo, sem poder nem trabalhar. Porque não teria como, por exemplo, acessar a lagoa, né? O jeito que ela estava revolta, né? Muita chuva, muito vento, principalmente ventos, né? Que deu muito ventos. Então, não teria como trabalhar mesmo. E outra coisa que nem eu disse, né? A parte do comércio, não adianta trabalhar. Como é que a pessoa vai vender o produto? Mercado público fechado, né? Restaurantes alagados, né? Tudo com dificuldade, que é a parte que, por exemplo, a pesca hoje em dia, ela tem poucos pontos de revenda de peixe, né? Então, ela acaba acessando restaurantes. E mercado público é a fonte de que... para fazer a área maior, né? Então, isso tudo foi afetado. Então, quer dizer que tudo, que nem eu digo, indiretamente, acabou afetando a pesca, né? Cerca de 27 mil pescadores artesanais das cidades atingidas pelas chuvas no Estado terão direito ao pagamento de dois salários mínimos pelo governo federal nos meses de julho e agosto. A medida provisória foi anunciada na semana passada durante a visita do presidente Lula à cidade de Arroio do Meio e publicada na última sexta-feira. Podem ter acesso ao benefício pescadores artesanais inscritos no Seguro Defeso, desde que não estejam recebendo o seguro-desemprego que é pago durante o período de defeso de atividade pesqueira. E em caso de trabalhadores com mais de um vínculo formal de emprego, o apoio financeiro será recebido somente por um dos vínculos. A medida também vai alcançar 326 mil trabalhadores formais, 40 mil trabalhadores domésticos e 36 mil estagiários registrados. E vale para empresas que tiveram redução no faturamento ou na capacidade de operação do estabelecimento. Em contrapartida, elas terão que manter o emprego dos trabalhadores quatro meses, sendo que os dois primeiros meses serão com o apoio pago pelo governo. Além disso, nesses quatro meses, devem pagar o mesmo valor que o funcionário recebia até a publicação da medida provisória e manter as obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas aos empregados. O programa vai ficar sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego e o pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal por meio de conta na Caixa em nome do beneficiário. O impacto estimado da medida é de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nessa fábrica de Alfajor, no bairro Sarandí, a água passou dos dois metros de altura e destruiu todo o estoque e matéria-prima, além de grande parte dos equipamentos. Um prejuízo estimado em 2 milhões de reais. A empresa conta com 60 funcionários. Para o Tiago, que é diretor financeiro, o pagamento do auxílio vai ser fundamental para manter esses empregos. Esse programa, se chegar rápido na ponta, com certeza vai dar um bom respiro para a gente conseguir manter esses empregos. A ideia é não demitir ninguém. As pessoas podem ficar tranquilos? Essa é a nossa ideia. Até a gente pode fazer um programa voluntário que pessoas que não estão mais interessadas em ficar na empresa possam sair. Mas a nossa ideia é contar com todo mundo ainda.